Como é que é, malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo. Malta, se vocês acompanham o conteúdo que eu estou a fazer agora com o Toledo, a manutenção dos 600 mil, viram o vídeo que eu fui à oficina lá da DRP, que o Nelson trabalha assim, ele trabalha mesmo bem, e desmontou o carro todo. Eu tinha dito nesse vídeo, e pronto, vou falar agora aqui melhor. Eu tinha dado um toquezinho com o meu Toledo, assim, um beijinho, um beijinho num carro. É a verdade, não mento. Que foi como? Foi um toque tão estúpido e tão básico que no outro carro nem fez nada, o Toledo é que se desmantelou todo. Eu estava a chegar a uma rotunda, e um carro vinha lá bastante longe, e eu tinha um carro à minha frente. Só que, como o carro estava tão longe, eu pensava que este iria avançar, dar uma gasadazinha, e metia-se. Fiquei a olhar para o carro que vinha à espera de... Supostamente este tinha avançado, este passava e eu arrancava a seguir. Eu olhei assim para o carro e tal, com dobro e pum, olá, oh diabo, pronto. Como você é burro. O carro da frente, afinal, não avançou, travou, eu dei-lhe assim um toque, aquela beijufa, mas foi tipo a 10h, se calhar nem tanto. O que é que acontece? Eu, o carro era assim um bocadito mais alto, e eu bati mesmo com a ótica. A ótica não partiu, e eu sim, bacana, não fez nada, no outro carro não tinha feito nada, o senhor saiu do carro, pá, não tem nada, amigo, acontece, siga para mim, não quis nada. Não fez rigorosamente nada. Eu olhei para a ótica e tal, não tinha feito nada. Arranquei para o meu trabalho. Quando cheguei ao trabalho, abri o capô, bem, deixa lá ver o estrago. E tinha partido estes apoios aqui em cima. Mas como eles estavam lá agarradinhos e tal, eu meti um bocadinho de fita dupla face, mesmo a atuga, estão a ver, mesmo a atuga, um bocadinho de fita e coisa que barulho das luzes disfarçou. Agora, o amigo Nelson tirou a frente toda e disse, companheiro, os apoios estão todos partidos, aqui embaixo a ótica também está partida, coisa que eu não sabia, acho que aqui tem outro apoio, não é? Deixa eu ver esta, sim, supostamente aqui tinha outro apoio, esta tem, esta não, vamos mostrar, ó, está tudo partido. E o Nelson disse, é pá, companheiro, tu troca-me isto, olha para isto, está tudo picado, aliás, isto ainda anda muito ao cone, estão todas picadas, vou-vos mostrar também esta, estão aqui todas picadas, e o Nelson disse, companheiro, tu não vais montar isto outra vez, isto é uma vergonha, o carro agora vai todo arranjadinho e tu não vais estar a pôr umas óticas todas ferriscas. Ok, eu comprometi-me a arranjar outras óticas e já estão aqui. Vou pôr aqui estas velhinhas e agora vou tirar aqui as novas. Mais uma vez, da Autopartes Logístico, que vocês já sabem, é a empresa que tem acompanhado o meu conteúdo praticamente desde o início, não posso ter outra opção, senão a Autopartes Logístico. Vamos lá tirar as óticas novas. Ora, tenho aqui quanto é que elas custaram, já vamos falar disso. Tenho aqui uma ótica fora da caixa e ali outra dentro da caixa. Eu vou tentar rasgar isto aqui muito suavemente, que eu não quero riscar uma ótica já nova, não é? Então vamos tirar aqui muito suavemente para vos mostrar a ótica. Deixem-me tirar daqui isto, até pode ficar aqui. Ai, 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 que ela ia caindo. Mas não caiu. Está aqui. E já temos aqui uma bela ótica nova. Hã? Espetáculo. Estou já a ver aqui uma coisa que me falta nesta. Esta tem aqui dois grampos para prender a ótica. Deixem-me colocar aqui. E esta desgraçada já só tinha um. Portanto, tua filha, já fostes. E agora temos aqui, é logo outra coisa. É logo outra coisa. Umas óticas novas do poder para o Toledo. Estas óticas eram Valeu. Ou seja, tem aqui o símbolo da Seat e o símbolo da Valeu. Eu vou vos tentar mostrar nesta. Esta vez melhor. Tem um símbolo da Seat e da Valeu. Ou seja, a Seat, quando lançou o Toledo, usou óticas Valeu. Então, outra ótica Valeu para substituir. Agora, deixem-me pôr esta aqui no chão para vos mostrar as duas óticas. A velha e a nova, lado a lado. Olhem só a quantidade de picos e de baça, ótica baça, para esta. É uma diferença, é uma diferença ainda dos diabos. Foi o que o Nelson me disse logo. Pá, oh rapaz, é tua ótica que já nem se deve ver bem. Eu disse, pá, eu quando não vejo bem, ponho um bocadinho de máximos e vejo bem. Mas, efetivamente. Mas, malta, se vocês tiverem óticas assim, pá, eles ainda passam na inspeção porque a visibilidade ainda estava dentro dos parâmetros, pronto. Mas, pá, se puderem, se puderem, pá, dá outro look. Para já, dá outro look ao carro. Um carro com óticas novas parece logo um carro novo. E depois é logo muito melhor. A visibilidade vai melhorar. O aspecto do carro fica logo melhor. Pá, óticasinha nova, é óticasinha nova. Malta, já vos disse o porquê das minhas óticas estarem partidas. Já vos disse quanto é que elas gostavam. De onde é que elas vieram. Autopartes logístico. O link vai estar na descrição. E é mais um update ao Toledo. Ok, malta? Fiquem bem. Um grande abraço. Na descrição vai estar o link da Autopartes, o link das óticas, a referência. Todas as minhas plataformas de redes sociais. Instagram, Facebook, essas coisas todas. Vocês fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás. Epá, peraí, 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 peraí. Não se vamos a ir embora. Porque eu estava ali a editar o vídeo. E tinha-me esquecido de falar quanto é que as óticas custaram. Ah, e tal? Já disse quanto é que estou mentindo. É mentira. Não tinha dito nada. Então, as óticas custaram, lembrando, são duas óticas Valeu. E elas custaram 88,54€ à esquerda. E 88,54€ à direita. Eu vou deixar na descrição a referência das óticas, se vocês quiserem. É só copiar a referência, colar no site tal para a parte logística e vai ter direto à ótica, ok? Toledos, leões, se ele é a mesma chose, é chegar e montar. Agora sim, agora não te bordo, já. Não te bordo.